Se você não consumiu este vídeo, você pode pular este vídeo. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Professor Jason Costa já ao vivo. E em instantes vamos iniciar as nossas resoluções de questões de matemática para a prova da CETRED. Sei que vai fazer essa leção do município de Calcaia nesse final de semana, dia 29 de 1 de 2023. Logo mais vamos resolver questões que vão te impulsionar nos estudos para essa prova, tá bom? Aqui no nosso canal no YouTube, Matematicando com o Jason Costa. Hoje em dia você basta colocar Jason Costa que você tem acesso ao nosso canal. Chegou aqui e ainda não é inscrito? Inscreva-se, curta, comente, compartilhe. E, professora Daiane, interaja, faça como você. Interaja pelo chat que eu estou aqui ao vivo acompanhando vocês, tá certo? Tardezinha chuvosa aqui no município de Fortaleza, no meu bairro Messejana, talvez em toda a cidade, né? Certo? E é isso mesmo, beleza, gente? Vamos para uma aulazinha maravilhosa aqui, em instantes aqui no nosso canal. E vem comigo que eu ensino o professor Jason Costa aqui ao vivasso. Certo? Se tiver dúvida em algum assunto, interaja com a gente aqui, deixa o teu comentário, para que a gente possa também revisar assuntos da matemática e facilitar o teu aprendizado, tá bom? Sheila Maria de Miranda Gomes. Boa tarde, Sheila. Professora Daiane aqui também está ali com a gente, né? Minha colega de trabalho. Quem sabe, a gente revolte a trabalhar juntos novamente, né, professora? Vamos lá. Vamos lá. Após a vinheta, já vamos dar início às nossas resoluções aqui no canal, tá bom? Show de bola, pessoal? Tudo bem com vocês? Professor Jason Costa aqui ao vimbaço. Vamos nós! Primeira questãozinha aí que nós temos na tela, né? E antes de eu iniciar, lembrando você, chegou aqui, inscreva-se, curta, comente, compartilha, interaja conosco, tá bom? Bora nós! Primeira questão na tela é a questão de regra de três, certo? Regra de três. Aí eu te ensinei aqui, tem vários vídeos nossos ensinando um método prático e simples para você resolver essas questões, certo, gente? Que é o método processo e resultado. Então vamos lá. Se dois terços de uma piscina foram feitos em cinco dias, dois terços dessa piscina, por oito pedreiros, trabalhando seis horas por dia. Aí ele fala, o restante da piscina, o que falta, né? Primeira coisa, foi feito dois terços. Certo? Aí é para você saber o restante. Isso aqui é o início, né? O início, o que foi feito? Início. Aí ele falou o restante, porque às vezes a gente esquece. Aí você vai dizer, está faltando dados na questão. Está não. O que é o restante? Você pega um menos dois terços, tá bom? Noções de fração. Então você tira o MMC aqui, que é três. Não tem nada aqui para dividir, ó. Quando não tem nada aqui, você coloca um. Certo? Boca reta mesmo. Aí três dividido para um é três. Aí o resultado você multiplica em cima. Três vezes um, três. Três menos dois. Que é quanto? Um terço. Então isso aqui é o que? É o restante. Um terço. Passado nisso, vamos continuar o texto. O restante, um terço, da piscina, será feito agora com seis pedreiros, trabalhando dez horas por dia, em quantos dias? Certo? Aí eu ensino aqui no canal o método processo e resultado. Você usando esse método, você nunca mais na vida vai errar a regra de três composta. Método e resultado, tá bom? O método, processo e resultado. O que é o processo? É aquilo que me leva para alguma coisa. O resultado é o objetivo final. Qual é o objetivo final daqui, ó? Dessa situação. Fazer a piscina. Então eu já sei o quê? Que o resultado é o quê? Dois terços e no outro, um terço. O processo. São os procedimentos para se chegar nesse objetivo, Valdejane. Professor Sérgio, a honra ter o professor Sérgio, meu colega aqui, amigo, torcedor do Vozão online, né? Sérgio Câncio. Então, processo. Aquilo que me leva para esse objetivo. O que é o processo? Dias, pedreiros e horas. E a gente chama aqui na matemática de grandezas. Dias, pedreiros. Vou colocar número de pedreiros. Vou colocar NP, dá bom? Número de pedreiros. Número de pedreiros. E horas, né? E horas. Tudo isso aqui é o quê? Faz parte do processo. E o resultado? É a piscina. Pronto. Isso aí é uma interpretação textual. Português aqui chega junto. Dias, ó. Primeira grandeza aqui. Cinco dias. Quantos pedreiros? Oito. Quantas horas? Seis. E eles fazem dois terços da piscina. Dois terços. Dois terços de x. Mas no final vai cancelar. Você pode deixar como dois terços. Não tem problema, tá bom? Certo? Dois terços. E o outro? Que já é outra situação que ele quer descobrir. O valor que está faltando. A grandeza que está faltando. O restante da piscina. O que é o restante? É um terço. Né? Da piscina será feita agora com quantos pedreiros? Número de pedreiros. Seis. Quantos dias? Né? Quantos dias? Calma aqui. Quantos dias, ó. Pro texto. Dias ele não sabe. Chama de x. Ele sabe que é dez horas. Pronto. Montamos a nossa regra de três composta. Aí, para você resolver isso aqui pelo método, ó. Os de cima aqui, que são processos, multiplica o resultado aqui, ó. E os aqui de baixo, multiplica o resultado de cima. Morreu. Uma área pré-A. Ou seja, você vai ter o quê? X vezes 6, vezes 10, vezes o que está em cima? Dois terços. Igual a 5 vezes 8, vezes 6. Como aqui, meus queridos, é uma multiplicação e tem 6 do dois lados, eu já posso cancelar esse 6. Facilitar a vida. Ganhar tempo no concurso. Ganhar tempo na seleção. O mesmo esquema. Você sabe que 10 é divisível por 5. Então, eu posso simplificar. Vai dar um 2 aqui. O que é que ficou? X vezes 2, vezes o dois terços. E aqui faltou um terço, né, ó. O de baixo, né, faltou um terço. Igual. Esqueci. 8 vezes um terço. O que é que eu posso fazer aqui, ó. Posso cancelar também esse aqui. Esse 3 com esse 3. Então, eu tenho o que? 4. 2 vezes 2, 4. 4X igual a 8. Porque fica 8 vezes 1. 8 vezes 1 é 8. E por que quebrar a cabeça com isso? O 4 está multiplicando, ele passa o que? Dividindo. Então, X vai ser 8, dividido para 4, que é 2. Então, a segunda situação, né, o restante, um terço da piscina vai ser feito agora com 6 pedreiros, eles trabalham 10 horas por dia. Em quantos dias? Em 2 dias. 2 dias é o tempo suficiente. Porque agora tem quantos pedreiros? Tem 10, né. Ah, né. Eles vão trabalhar mais de tempo. Vão trabalhar 10 horas. No instante eles vão terminar. Basta 2 dias. Gabarito item B. Professor, esse é o método processo e resultado. Processo e resultado. Professor Jess, eu quero exercitar isso. Depois, nessa aula, amanhã. No seu tempo de estudo, coloca lá no Google. Questões de regra de três composta. Aí você vai para o processo e resultado. Faz tudinho pelo processo e resultado. Aí você vai ver que é infalível esse método, que vai te ajudar muito, tá bom? Te ajudar bastante. Certo? Beleza? Então, passado isso, vamos para a próxima questão. Estou aqui recebendo os caras, não que eu divulgo meus vídeos de tudo que é grupo, né. As pessoas falam mesmo ali, reclamam, né. Que eu divulgo demais. Mas é para me ajudar aí, viu, gente. Tá bom? Pessoal, não esqueça de dar o like, tá bom? Curtir, compartilhar. De repente, tem algum colega seu aí de bobeira. Ah, quer aprender matemática? Joga o link para ele lá. Manda o link. Compartilhe o link. E traz para a nossa aula aqui para ajudar a gente. Questão 17. Todas essas questões são questões anteriores da Banca Cetred, tá bom, gente? Estou inovando aqui nenhuma não. A maior salina do Ceará produz 22% de sal em volume de água, que é levada a evaporar. Para produzir 121 metros cúbicos de sal, quantos litros de água são necessários? Nós estamos diante de uma questão de razão, com a porcentagem. Porque ele trouxe, velho, 22%. Mas aqui, pessoal, quando ele fala volume, ó. Cadê, cadê? Volume, litros. Eu tenho que lembrar que um decímetro cúbico equivale a um litro. Unidades de medida. Então, eu tenho que converter metros cúbicos para decímetros. Porque ao fazer isso, eu estou deixando em litros. Se um decímetro cúbico é um litro, se eu transformar 121 metros para decímetros cúbicos, eu vou ter transformado para decímetros cúbicos. Aí você tem que lembrar que depois do metro, já vem o decímetro. E por ser cúbico, quando você mudar de uma casa para outra, você tem que multiplicar por mil. Certo? Então, você faz 121 vezes mil. Vezes mil. 101, 22 vezes mil. Morreu Maria Priá. Maria Priá, que é o quê? 121 mil, né? 121 mil é o quê, professor? Decímetros cúbicos. 121 mil decímetros cúbicos. Certo? Pronto. Primeiro passo dessa questão é esse. Aí o que é que ele diz? Produz 22% de sal em volume de água, que é levado a evaporar. Quantos litros de água são necessários? Basta eu dividir, ó. Porque isso aqui, lembrando que é litros. Isso aqui é a mesma coisa que 121 mil litros. Certo? Mesma grandeza. Então, basta eu pegar 121 mil e dividir por essa porcentagem, 22%. Divido por 22%. Ora, morreu Maria Priá. Você vai ter o quê? 121 mil multiplicado pelo 100, dividido por 22. Certo? Ao efetuar essa divisão, pessoal, nós vamos achar o quê? 550 mil. Ok? Ao multiplicar, em seguida divide por 22, que é isso que você faz aqui. Você multiplica pelo 100, depois divide por 22. Ao efetuar essa em cálculo, você vai achar 550 mil. Que o gabarito corresponde à letra A de alegria, né? A de alegria. Beleza? Show de bola. Questãozinha de grandeza, uma questãozinha envolvendo unidades de medidas. O bizu aqui é fazer a conversão. Pronto. Faz, efetua a porcentagemzinha, a razão da divisão. Com essa porcentagem. E é sucesso, tá bom? Beleza? Prosseguindo aqui. Lembro mais uma vez que nós estamos presentes nas redes sociais. Você encontra o nosso conteúdo também, os nossos links das aulas. Tem acesso ao Amino Direct no nosso Instagram, que você encontra na descrição desse vídeo. Tá certo? Acessa lá. Segue a gente. Pessoal, são muitas questões, viu? Aqui hoje, são muitas questões. Questão parecida com a anterior, ó. Parecida com a anterior, essa questão. Vou mudar aqui esse WhatsApp. Deixa eu ativar um botão. Uma pequena cidade tem uma caixa d'água com 22 metros cúbicos. Estando a caixa cheia, a caixa d'água cheia. E cada pessoa da cidade gasta 10 litros de água. Num banho, quantas pessoas podem tomar banho? Num banho, quantas pessoas podem tomar banho? Rapidinho aí. Você que está assistindo, acabou de ver eu resolvendo a questão anterior. Estou indo para uma questão muito parecida. O que é que eu tenho que fazer com esses 22 metros cúbicos? De cara. A solução dessa questão passa por eu ter que modificar esses 22 metros cúbicos. O que é que eu tenho que fazer com ele? Aqui é uma questão de razão, tá bom? Uma pequena cidade tem uma caixa d'água com capacidade de 22 metros cúbicos. Estando a caixa cheia. E cada pessoa da cidade gasta 10 litros d'água. Num banho, quantas pessoas podem tomar banho? O que é que eu tenho que fazer aqui de cara, pessoal? Com esses 22 metros cúbicos, hein? O que é que pode me responder no chat aí, para interagir? Lembra lá das unidades de medida, enquanto eu vou escrever aqui em cima, ó. Quilômetro. Quitômetro. Decâmetro. Metro. Decímetro. Centímetro. Milímetro. E se é o cúbico, basta você colocá-la 3 em cima, né? O primeiro passo, pessoal, é eu converter 22 metros cúbicos para decímetros cúbicos. E nós acabamos de ver, basta multiplicar por mil. Então, isso aqui é o quê? 22 mil. 22 mil. Decímetros. Cúbicos. Que é a mesma coisa que 22 mil litros. 22 mil. Porque, lembra? Lembra, 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 lembra. Um decímetro cúbico equivale a um litro. Certo? Beleza? E agora? O que é que a gente faz? Estando a caixa cheia e cada pessoa da cidade gasta 10 litros de água num banho, quantas pessoas podem tomar banho? Basta eu dividir. Os 22 mil. Agora virou uma questão de razão, né? Pelo que ele pediu, pelo enunciado a questão. Dividido por 10. Quantas pessoas vão poder, pessoal, tomar banho aí? 2.200 pessoas. Gabarito C. C do meu time de coração. C de Ceará. 2.200 pessoas. Podem tomar banho com essa caixa de 22 mil litros, né? Se elas gastarem em média 10 litros, então 2.200 pessoas. Ok? Show de bola? Tá compreendendo melhor matemática? Tá ficando claras ideias? Tá de alguma certa forma, tô te ajudando? Inscreva-se, curta, comente, gente, tá bom? A gente tá fazendo parte aqui da nossa rede aqui. Você também pode ser membro do nosso canal por um valor baratíssimo. Mais barato que um Richester. Amore. Você pode tá pagando num pacote nosso e ter acesso a conteúdos exclusivos, tá bom? Então, não perca tempo. E vamos pra próxima questão. São 14 questões, tá bom, gente? Nesse nosso aulão aqui pra você chegar domingo na prova da seleção da Calcai lá e arrasar. Arrasar, arrasar, arrasar. Questão 19. Capital de 1.500 reais empregado durante 6 meses, A taxa de juros de 5% ao mês rende juros simples de... É uma questão de matemática financeira, é uma questão de juros. Juros simples. Se é juros simples, eu tenho que lembrar da fórmula. J igual a C vezes I vezes o T. Onde, pessoal? Onde? O que é cada coisa? O J já denuncia, é os juros. C é o dinheiro, que a gente chama de capital. O I é a taxa, nada a ver na profissão, porque é em inglês. I é a taxa, e T é o tempo. Certo? É o tempo. Ok? Tô atrapalhando, deixa eu desaparecer, daqui a pouco eu volto. Então, o significado dessas letras é este. Beleza? Esse é o significado. O que é que a gente faz? Pega as informações e substitui. Mas fique atento, porque tem que estar na mesma medida. Por exemplo, 6 meses e a taxa ao mês. Tá tudo certo. Então é só substituir na fórmula. Se não tivesse... Se tivesse taxa mensal e 1 ano. 1 ano são quantos meses? 12. Então, ao invés de eu escrever 1, eu escreveria 12. Porque tem que estar tudo igual. Beleza? Cuidado pra não perder essas questões, que é só aplicação de forma. Então, juros, capital. Capital é quanto? 1.500, que é o dinheiro. Vezes a taxa. 5%. Tem que colocar na forma fracionada, tá bom, gente? Tem que colocar na forma fracionada. 5%. E o tempo? 6 meses. Beleza? Então, juros vai ser igual a... Eu posso cancelar esse zero com esse zero. Como tem dois, e também tem dois zeros, cancela os dois. Ok? Então, fica 15 vezes 6, vezes 5, vezes 6. Na ordem. Vezes 5, vezes 6. Ora, 15 vezes 5, dá 75. 75 vezes 6. Dá 450, né? Quando você multiplicar 75 vezes 6, 450. Quer dizer que de juros, professor, 450 reais mensais. Vai ser o quê? 450 reais. Ah, se o dinheiro é na poupança. Ah, se o dinheiro é no CDB. Ah, se o dinheiro na taxa selic. Ah, se o dinheiro é na CDI. Render esse zero ao mês, né, gente? A questão é mera mesmo. Só a questão é mera mesmo, né? Realidade não, tá bom? Então, gabarito item C de casa. Fica atento a essas questões. Matemática financeira, razão, regra de três composta, tá bom? Fica atento a isso. Na prova da CETRED, adora essas questões. Ok? Questão de número 20. Questãozinha de sistema. Você já deve ter visto essa questão. A questão é uma questão que vai envolver a equação. Ele quer saber o número de revistas de cada pessoa. Aí, no caso, ele tá trazendo Pedro e Carla. Pedro e Carla, juntos, possuem 150 revistas. O que é que eu posso tirar daí? Se eu chamar Pedro de P, né, e C de Carla. Eu já sei que Pedro mais a Carla possuem 150 revistas. Ok? Guarda essa informação. Se Pedro der 25 revistas para Carla. Se Pedro der 25 revistas para Carla. Eles ficarão com o mesmo número de revistas. Quantas revistas tem Carla? E aí, pessoal? Como é que a gente consegue deduzir as informações aí dessa questão, hein? Tá dizendo que se ele der 25 revistas para Carla. Eles ficarão com o mesmo número de revistas. E aí? Pedro e Carla, juntos, têm 150. Pedro vai dar 25 para Carla. Eles ficarão com o mesmo número de revistas. Quantas revistas terão cada uma? É que a gente pode pensar direitinho aí. De cara, a gente tem que são dois números que quando eu somar dá 150. Certo? E ele der 25 para Carla, vão ficar com o mesmo número. O que é que eu posso deduzir daí? Olha aí. Um pode ter 100, o outro pode ter 50, né? Fica mais fácil aí. Eu posso dizer o seguinte. Pedro menos a Carla vai ser igual a 50. Certo? A partir do pressuposto que ele vai dar é esses 25. Aí, resolvendo esse sistema, pessoal, o que é que eu tenho? Como é que eu vou somar? Eu somo de cima com de baixo. P mais P, 2P. 150 mais 50, 200. Pedro vai ser 200 dividido por 2. Isso implica que o Pedro, né? É igual a 100. Aí, pronto. Qual é o número que eu somar do mais 100 dá 150? Aí, eu concluo que Carla tem 50. Gabarito item C. Usando a lógica de maneira bem simples para não tumultuar a nossa mente nessa questãozinha. Certo? Tranquilo. Questão também de sistemas, equação. Os concursos da seleção tragam bastante esse tipo de questão. Então, bastante atenção com elas. Pronto. Ainda no campo da porcentagem, e em porcentagem nós temos o assunto chamado aumento e desconto, descontos sucessivos ou aumentos sucessivos. Essa é a questão número 21. Ela fala o seguinte. Uma TV teve descontos sucessivos de 15% e 18%. Isto equivale a um único desconto de. O que acontece com esse tipo de questão, pessoal? O que é comum as pessoas fazerem? Elas acham que o desconto, se eu somar, vai dar a mesma coisa. Aí, o cara vai, soma 15 mais 18. Aí, 33. Aí, vai e tira a porcentagem lá. Não. Esse é errado. Você tem que fazer um de cada primeiro. Certo? Então, primeiro. Vou tirar o primeiro desconto. Eu sei o valor da TV. A TV custa X. Então, X menos 15% de X. Beleza? Lembra que é sucessivo, é sequencial. Primeiro era um valor, depois foi outro. Então, eu tenho que respeitar esse primeiro valor que deu com esse primeiro desconto. Para depois tirar o outro desconto em cima do outro valor. Ok? Para resolver isso aí, eu tiro o MMC. O MMC é 100. Então, o denominador é o 100. Didi, Mumu. Divide e multiplica. Ou seja, ó. Deixa eu colocar um traço aqui, né? Para melhor. Como não tem nada aqui, é 1, certo? 100 dividido para 1 é 100. 100 vezes X. 100X. Menos 15X. Por conta disso, agora sim eu posso subtrair. Ao tirar o MMC. Então, ó. O resultado vai ser o que, Jackson? 100. 100 menos 15X é 85X. Certo? Isso foi o primeiro desconto. Ficou isso aí, o valor. Só que agora, teve um desconto sucessivo. De quanto? De 18%. E esse 18% é em cima deste novo valor, que eu não sei. Mas eu sei deixar de uma forma algébrica. Certo? 85X sobre 100. Você também poderia atribuir valores. Dizer que a TV custa 100 reais e calcular a porcentagem assim. Vai dar a mesma coisa, tá bom? Aí, vamos lá. Agora, eu tiro em cima deste valor. Os 18%. 85X sobre 100. Desconto, né? Menos a porcentagem. 18% de 85 sobre 100. Menos 18% de 85X sobre 100. Certo? Aí, vamos lá. Qualquer que eu vou ter aqui nessa situação. Repete. 85X sobre 100. Menos. Quando você multiplicar aqui, ó. É 18 vezes 85. Quando você multiplicar 18 vezes 85. Você vai ter 1530. Aí, você tem isso aqui, ó. 1530. Aí, eu não vou multiplicar agora. 100 vezes 100, né? O denominador. Para afastar a minha vida, o que é que eu faço aqui, ó. 85 sobre X sobre... 85X sobre 100. Menos. Eu vou andar duas vírgulas aqui para cá, ó. Aí, fica o quê? 15,30 sobre 100. E agora, eu já posso subtrair. Certo? E ao subtrair, meus queridos, eu vou ter o quê, ó. Eu vou ter o quê? 85 menos 15,30, né? 80 porque tem a mesma unidade. E lembrando que aqui está em função de X, né? Esqueceu o X. Então, eu posso fazer 85 menos 15,3. Que isso é 69,7 sobre 100. Ou seja, isso é o quê, Jesson? 69,7%. E ele quer saber o quê? É que vale a um desconto de quanto. Aí, você faz a diferença. 100% menos esse valor. 69,7, né? E você vai achar 30,3%. Gabarito item B de bola. Beleza? Certo? Você poderia ter feito somado jamais. Você tem que respeitar o primeiro desconto. E também tem que partir desse segundo desconto em cima do valor do primeiro. Porque se você for achar que é somar e tirar o desconto de uma só. Você vai perder a questão. E com certeza tem um item em relação a isso, né? Para o cara te preparar para você cair na pegadinha. Mas não faça isso. E aqui no canal você não faz. Você aprende como é que se faz. Certo? Questão de aumento de desconto aí, ó. Tratada na questão 21. Questão de número 22. A soma de dois números é 207. Você sabe que números são esses? Não. Mas já está de cara que é uma questão de sistema. A soma de dois números. Vou chamar de X e de Y. Se eu somar X mais Y, é 207. O maior deles. Aí você diz qual é o maior deles. Digamos que seja o X maior que Y. Quem vai dizer isso é você. Você poderia também ter dito que era o Y. Aí você respeita o texto. Mas quem tem essa informação para fazer isso é você, tá bom? Quem tem essa autoridade. O maior deles. Então eu disse que é X. Supera o menor. Supera quem? O Y. Em 33 unidades. É isso que ele está querendo dizer para mim. X é o menor somado mais 33. Supera. Certo? Por exemplo, eu tenho 33 anos. Meu irmão supera a minha idade em 5 anos. Quer dizer que ele tem o quê? 33 mais 5. Certo? Essa é a ideia de superar. Na verdade, eu vou fazer 33, né? Por aí o procedimento. Sim. Qual o menor número? Bora lá. Dá para mim resolver o sistema ou dá? Ele já está dizendo o valor de X. Então eu basta substituir. Substituir. Método da substituição aqui para ficar bem claro para a gente. Substituir. Vou substituir. Porque ele está me dizendo em 2. Em 1. Onde tem X, eu coloco Y mais 33. Logo, fica X mais Y é 207. Você vai ter o quê? Y mais 33 mais o Y igual a 207. Aí pronto, pessoal. Resolve aqui. Y mais Y. É um cachorro mais um cachorro. Tem dois cachorros. Y mais Y. 2Y. Igual a 207. O 33, ele está somando. Ele passa o quê? Subtraindo. Menos 33. Aí o que é que você tem aí? 174, né? 207 menos 33. 1, 7, 4. O 2 está multiplicando o Y. Ele vai passar o quê? Dividindo. O Y vai ser 174 dividido por 2. Que é 87. Certo? Esse é o Y. Ele quer saber o menor. Certo? Agora, o menor é o Y, não é, professor? Porque o outro não é 33 unidades maiores. O menor, já achamos, é o Y. Não tem porquê correr. Mas se você está com a dúvida, você faz 87 mais 33, que é o valor de X. Que dá quanto aí? 120, né? Dá 120. E aí? Qual é o menor? O Y, né? Gabarito, item D. Da questão, tá certo? Show de bola, gente. Está dando para compreender. Está entendendo. Está ficando claras as ideias. Certo? Espero que você esteja gostando da nossa aula aqui. E vai fazer a seleção da Calcaia. Do município de Calcaia. Estou desejando o maior sucesso, tá bom? Vai lá, gabarite essa prova. Tira a maior nota. Obtenha o melhor resultado, tá bom? A gente mostra que você veio. Lembrando que nós também estamos presentes no TikTok. De repente você gosta do TikTok, é usuário do TikTok. Quer interagir comigo? Segue a gente nessa rede social, tá bom? Assim como o nosso Instagram, na descrição desse vídeo você acha. Na descrição desse vídeo também eu coloquei a nossa primeira aula. Bem no início tem a nossa primeira aula para a prova da CETRETE, tá bom? Certo? Essa aqui é a nossa segunda aula. E a aula de véspera. A prova já é domingo. Gravando com antecipação para você poder assistir várias outras vezes. Resolver as suas listas de questões. E você vai gabaritar essa prova. Tá ok? Questão 23. Qual as raízes da equação? x ao quadrado, menos 6x, menos 16. Você pode pensar de uma maneira lógica. Dois números, cujo a soma seja 6. A soma seja 6. E o produto seja 16. Dois números, cujo a soma seja 6. E a multiplicação desses números seja 16. Você pode usar essa lógica, certo? Para resolver esse tipo de questão. Ok? Professor, eu não sou muito bom desse jeito. Professor, eu tenho dificuldades. Eu prefiro ir para a forma. Show de bola. Para resolver uma equação de segundo grau, você tem que lembrar primeiro a forma algébrica. A x ao quadrado, mais bx, mais c igual a zero. Certo? Aí você identifica quem é a, quem é b e quem é c. O a é o que está perto do x ao quadrado. Ah, professor, não tem nada. É 1. Por quê? 1 vezes x é x. Professor, b é quem? Menos 6. É o que está perto do x. E o c, de casa, é o menos 16. Lembrando que o sinal acompanha. Se fosse aqui, menos x ao quadrado, era menos 1. Então, fica observando a questão do sinal. Para saber as raízes da equação de segundo grau, a primeira coisa, tem que saber o delta. Isso aqui é obrigatório você saber o valor de a, b e c. De fato, você tem que estar preocupado com as somas. O delta. O valor de b ao quadrado, menos 4, vezes a, vezes c. Certo? E assim, professor Dayan, como nós temos as alternativas, eu disse, dois números cuja soma seja menos 6, e o produto seja 16. Você poderia também já brincar com as alternativas. Aí ficou fácil, né? Ó, acabou o item b, por quê? Uma vez zero, é zero, não é 16. Acabou o item d, duas vezes menos 2, é menos 4, não é 16. E acabou o item e, 8 vezes 8, e 8 negativo, é menos 64. Você ficar em dúvida entre o a e o c, né? Não precisa nem fazer o delta, não. Por conta das alternativas, vamos para a soma e o produto. Se você fizer a soma de menos 2 mais 8, dá 6. Aqui é menos 6. Olha aí, ó, pegadinha. Cuidado com as pegadinhas. Mas se você fizer a soma de 2 menos 8, 2 menos 8. Subtração de números com sinais diferentes. Aqui é mais 2, né? O que é que você faz? Você vai subtrair e repetir o sinal do maior módulo, do maior número. Quem é o maior número? É o 8. O sinal dele não é negativo? Você subtrai 8 menos 2, 6. Então, seria o item A. Você lembrando, dois números, cuja soma é menos 6 e o produto é menos 16. Usando essa regrinha, morreu Maria pré-A. Mas, professor, se eu não pensei isso na hora. Então, você teria que ir para a fórmula do delta. E depois, no segundo ponto, o que é que você iria? Para achar as raízes. X igual a menos B, mais ou menos a raiz de delta, sobre 2 vezes A. Certo? Ok? Aí você ia achar o X1. E depois, quando for mudar o sinal, o X2. Ok? Mas, se você pensar nisso, e graças às alternativas, que já me dá o caminho, né? Morreu Maria pré-A. Então, o gabarito ali, de fato, o item A não tem para onde correr. Certo? Questão resolvida rápida. Te mostrei a parte lógica. Você resolve rápido. Ah, mas eu não tive essa ideia. Vai para a fórmula, tá bom? Teve um município ali que eu passei 3 meses ensinando, né? Difícil ensinar os mim nessas fórmulas de equação de segundo grau, viu? Mas, acho que aprendeu. Então, quase 3 meses, né? E na pandemia, ensinar esse negócio. Meu amigo, o professor faz milagre. Outra questão, pessoal, de... De que, ó? Porcentagem. Envolvendo o quê? Aumento, né? Aí, ó. Reajuste. Aumento, né? Inclusive, em 2023, teve reajuste de tudo já. IPVA, seguro automóvel. Só Cristo nessas vidas, viu? Uma bermuda com preço de R$120, tem seu valor reajustado em 22%. O seu novo preço é... Questão de aumento, né? Então, você faz o quê? R$120, mais... R$22... Tá caro essa bermuda. 22% de R$120,00. Ok? A pessoa não conhece o Centro Fashion aqui, ó. O que é que eu faço aqui? Eu, primeiro, me preocupo com essa multiplicação. Então, eu posso fazer o seguinte. R$120,00 mais... Eu vou fazer o seguinte. Eu vou multiplicar R$22,00 por R$120,00. Você vai achar R$2.640,00. R$2.640,00. Sobre R$100,00. Então, fica R$120,00. Mas... Por conta de ser zero aqui, eu posso cancelar esse zero e esse zero. E ser duzento... Aí fica o quê? R$120,00 mais... R$264,00 sobre 10. A vírgula vai dar uma casa para a esquerda. Ela está bem aqui, ó. Ela vai vir para cá. Então, fica... Por conta desse dez embaixo. Fica R$120,00 mais... R$26,00 e R$40,00. Que é igual a R$146,00 e R$40,00. Esse é o preço da bermuda. Aí você passa lá no cartão em três vezes, né? Mais R$120,00, né? Gabarito item B de bola. Bacana? Show de bola. Uma questão para você gabaritar. Para você nunca... Perder uma questão dessas? Não perca, pelo amor de Deus. São questões tranquilas de serem resolvidas. Eu espero que você esteja aprendendo aqui. E ela aparecer na sua frente, você vai lá e arrasar. E acertar, tá bom? Ok. Participe pelo chat, pessoal. Tem várias pessoas online aqui. Participe pelo chat aqui, ó. Vai dar 5 horas, né? Cuida, professor. Vocês estão vendo que a prova da CETRED gosta de uma porcentagem, né? Tá aí. Em uma turma da faculdade, oito alunos foram reprovados. O que representa 12,5%. Então, o que é que eu sei? 12,5% representa oito alunos. Do número de alunos da turma. Quantos alunos há nessa turma? Ora, quantos é o todo? Se ele me trouxe aqui uma linguagem de porcentagem... Quantos alunos há o todo? É o todo. O todo a gente conhece como quanto? 100%. São quantos alunos? Eu não sei. É x. Pronto. Regra de 3. O que é que você faz? Meio pelos extremos, ó. x vezes 12,5 igual a oito vezes 100. Oito vezes 100. Aí você faz aqui, ó. 12,5x, né? Só coloquei pra minha direita aqui. Oito vezes 100. Oitocentos. Aí, divisante... Aí, passa a dividir, né? x vai ser igual a 800. Dividido por 12,5. 12,5. Certo? Ora, o que é que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou multiplicar por 2 em cima e embaixo. Certo? Eu tô dobrando. Então, fica o quê? 1.600. Embaixo, pessoal, quando eu multiplicar por 2, fica o quê? 12,5 mais 12,5. Dá 25 conto. Né? Certo? Dá 25 conto. Se você quiser, também pode, mais uma vez, trabalhar a multiplicação, ó. Ó, se eu multiplicar por 2, dá 50. Agora, se eu multiplicar por 4, dá 100, né? Lembra que é porcentagem. Então, fica o quê? 6.400. Porque 16 vezes 4 é 64. Sobre 100. Certo? Então, aí dá pra cancelar o zero com o zero, ó. Simples e fácil. Assim, 64. Então, o total de alunos dessa turma. Gabareto, item D. É a resposta da questão. Certo? Morreu Maria Preá, como diz aqui o nosso Ceará. De tal, talvez, acho que cheira malzinho, né? Morreu Maria Preá. Ok? Professor, eu posso fazer isso? Pode. Mas, se você multiplicar o de cima e o de baixo pelo mesmo número, eu não podia ter multiplicado por 3 em cima e por 2 embaixo. Não. Você tem que respeitar a proporção. Se um vai multiplicar por 2, o outro também tem que multiplicar por 2. Se um vai multiplicar por 4, que é o numerador, o denominador, que é o de baixo, também multiplica por 4. Certo? Beleza? Show de bola. Bacana. Pessoal, são todas questões de conhecimentos gerais da prova secrete. Recentemente, colegas meus aqui, estão aqui até no chat, né? Fizeram a seleção de Eusébio e teve matemática. Não teve raciocínio, teve matemática mesmo. Tá bom? Às vezes, algumas prefeituras dessas, né? Elas acabam colocando professor de outras áreas para dar uma aulazinha ali. Ali, dá um reforço de matemática. Não sei se esse é o intuito, né? Nessas seleções, mas... Acontece isso. Mas, a prova cobrou matemática para todos os candidatos. E assim vai acontecer na setréia de matemática para todos os candidatos. Matemática básica. Qual o MDC? O que é o MDC? Menor divisor comum, né? Menor divisor comum, perdão. De 119 e 154. O que é que você faz aí, ó? Essa questão, se eu não me engano, ela foi nula, mas eu editei ela, viu gente? Tá bom? Quem viu essa prova anteriormente, eu fiz aí... Eu coloquei o gabarito correto, né? Então, o que é que você vai fazer? 119 e 154. Certo? Passa aqui... E aqui também passa o traço. Você pode também fazer os dois juntos. Deixa que você faça o que eu irei fazer agora. 119 é divisível por 7. Que dá 17. Certo? 17, ele é primo também, ó. Ele é divisível por ele mesmo. Então, 17 só dá para dividir por 17. Morreu, vale a pareia aqui. Já que o 154... 154 dá para dividir por 2. Que dá 77. 77 dá para dividir por 7. Que dá 11. Professor, apareceu o 7 aqui. E também apareceu o 7 aqui. Eu circulo. Certo? Se tivesse aparecido um 2 aqui, circulava também. Mas não foi o caso. Morreu Maria Preá, né? Porque 11 também é primo, é só por ele mesmo. Dá 1. Lembra-se que eu não posso marcar porque não repetiu nos dois. O que é que eu concluo? Que o maior divisor comum entre esses dois números é quem? É o 7. Gabarito item é de elefante. Tá bom? O MDC desses dois números é 7. Show de bola? Vai passar na tela as nossas redes sociais. Dá uma olhadinha aí, ó. E depois dessa aula, pega teu celular, seu smartphone, ou se você acessa pelo seu tablet, e segue a gente, tá bom? Então, o maior divisor comum desses dois números é o 7, né? Ok, pessoal? Logico, inscreva-se, curta, comente, compartilhe aqui o nosso conteúdo com seus colegas, amigos, toda a sua família. E vem somar com a gente aqui. Show de bola? Bacana? Questões do C3, viu, pessoal? 27. Chegando na nossa reta final aqui. Questão 27. Linguagem de conjuntos, né, pessoal? Linguagem de conjuntos. Considera o conjunto A. Aí, isso aqui são os elementos de A. Quer dizer que dentro do A tem o 4, dentro do A tem o 12, dentro do A tem o 40, e tem o 53. O B tem o 4, tem o 9, tem o 12, tem o 30 e tem o 90. O que é que ele fala sobre A menos B? O que é isso? É aquilo que tem A, mas não tem B. É aquilo que é exclusivo do A. É aquilo que você só vê no A. Não repete no B. O que é que eu faço? Eu vou colocar um x sobre o que se repete nos dois. 4, 4. 12, 12, né? É aquilo que tem A, mas não tem B. O que é que tem apenas no A, mas não tem B, pessoal? O que é que sobrou aí do A, que não tem B? O que é que sobrou do A, que não tem B? O que é exclusivo do A? O 40 e o 53. Quer dizer que o A menos B, aquilo que é exclusivo do A, são só os elementos. Os números, né? 40 e 53, certo? Gabarito e tem A. Aí se fosse B menos A, era aquilo que era exclusivo de B. Mas aqui ele quer saber de A. 40 e 53. É a resposta, gabarito e tem A. Beleza, gente? Segue a gente no Instagram, viu? Não esqueça disso, viu? Se achar aqui da gente. Se você chegou aqui e ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se. Me ajude aqui a ativar uma marca de 7 mil inscritos, que a gente está bem pertinho. Ok. Conto com o seu apoio. Para estar fazendo mais lives aqui também. Aumentando o nosso feedback aqui positivo do canal. Também o feedback negativo também para a gente melhorar, tá bom, gente? Pode mandar aí no nosso direct, nos comentários, que dúvidas, críticas, sugestões sempre serão bem-vindas, tá bom? Questão de número 28. Outra questão de juros, né? Juros simples, certo? O tempo necessário para se obter dois terços de um capital a juros simples, a taxa de 2,5% ao mês. Ele quer saber o tempo. Já está querendo dizer o quê? Que eu não sei o tempo, é o que eu quero descobrir. Para se obter dois terços de um capital aplicado a juros simples. O capital continua sendo o C, né? Só que o juros, ele é o quê? Ele é dois terços desse capital. Vai ser o quê? Dois terços, dois décimos, perdão, de C. 2 sobre 10 multiplicado por C. Pronto. E a taxa, pessoal, a taxa é 2,5%. Você vai se mexer na fala dos juros simples. Juros igual a capital, vez a taxa, vez o tempo. Respetando cada coisa com cada coisa. Qual é o valor dos juros? Dois décimos de C. Qual é o valor do capital? É o próprio C. A taxa, 2,5 sobre 100%, né? E o tempo é o que eu quero descobrir da questão. Observa que aqui é uma multiplicação, multiplicação. Eu posso cancelar esse C com esse C, porque eles são iguais. Então, eu tenho aqui dois décimos é igual a 2,5 vezes T sobre 100. Vou fazer logo meio pelos extremos, para afastar a minha vida, tá bom? Meio pelos extremos é multiplicar cruzado assim, ó. Maria Solange Lima, Solange Lima. Boa tarde, Solange. Tudo de bom com você, viu? Vou multiplicar meio pelos extremos. Aí eu vou ter o quê, ó? 2,5 T vezes o 10, igual a 2 vezes 100, certo? 2 vezes o valor, o número 100. 2,5 vezes 10, e aí você só repete o T, a vírgula vai dar uma casa. É 25 vezes o T. 2 vezes 100 é 200. O tempo vai ser o quê? 200 dividido por 25. 200 dividido por 5, pessoal. Nós vamos ter quanto aí? 200 dividido por 5? Você vai ter quanto? Ao dividir 200, por 25, 8, né? O tempo é igual a 8. 8 meses, lembrando, né? Olha, comando de voz aqui. Rapaz, então o tempo é igual a 8. Aí vamos para os itens. 2 meses, não. 2 bimestres, 1 bimestre, trimestres. Pessoal, bimestres são 2 meses. Então, se são 8 meses, são quantos bimestres? 4 bimestres. Porque 4 vezes 2, 8. Então, 8 meses. Deixa eu colocar aqui, ó. Lembra? 8 meses. Meses. É o mesmo que 4 bimestres. Gabarito da questão, item E de elefante. Show. Show, Solange. Show, Daiane. Pessoal, passe pelo chat, tá bom? Interagir aqui com a gente. Diga da onde é que você está assistindo a nossa aula. Ah, eu estou assistindo do Mundo B. Ah, eu estou assistindo lá do São Bento. Estou assistindo a Messejana, a minha região onde eu moro, né? Minhas áreas. Estou assistindo lá do São Miguel. Estou assistindo em outro estado. Em outro município. Diga aqui, Daiane. Onde é que está o nosso público nesse momento, tá bom? Nessa tarde. Vamos para a nossa próxima questão. A gente está a penúltima, né? Vamos ficando indo para o final da nossa tarde de matemática. Espero que você esteja feliz aqui, alegre, pulando de aprendizado em casa. Geometria plana, né? Essa questão é 29. Se o quadrado tem seu perímetro... Itaperi, né? Ah, Itaperi. Massa. Se o quadrado tem seu perímetro medindo 32 centímetros. Qual é a sua área? Pessoal, perímetro. Mão do Binho, hein? Ah! Marro velhinho, né? Assistindo o vídeo, né? Estou brincando aí, hein? É... Perímetro. O que é o perímetro? É a soma dos lados. Soma dos lados, das arestas. Soma das medidas. Soma dos lados, tá bom? Dos lados. O que é que eu faço? Eu não sei os lados. Eu sei que o quadrado, todos os lados são iguais. Então, se aqui é x, aqui é x. Também é x, aqui é até x. O que é que ele fala? Que o perímetro é igual a 32. Eu tenho que somar o x quatro vezes. x mais x mais x mais x. E ao fazer isso, é 32. Só que quantas vezes o x apareceu? 4x. 4x igual a 32. O 4 multiplicando vai passar dividindo. Então, x vai ser 32 dividido para 4. Que é 8. 8 centímetros é a medida do lado desse quadrado. Mas ele não quer saber se... Olha, ele colocou o item B, 8, né? Mas teria que ser 8 centímetros. Ele quer saber a área, gente. Aí, numa questão dessa, para você não marcar o item B, é achar que está cheia da razão, é atenção. É atenção. É saber controlar as emoções. Que é a parte mais difícil de todo o ser humano. É ou não é? Então, a área de um quadrado é lado ao quadrado. Ou seja, é 8 elevado a 2. E 8 elevado a 2 é 8 vezes 8. Que é 64 centímetros quadrados. Aí sim, né? Item E é a resposta. É o gabarito. Calcaia, Ceará. Elizabeth Silva. Honra ter uma pessoa de calcaia aqui no nosso canal. Tá bom, Elizabeth? Show de bola. Sucesso, né? Muitas vagas para calcar, né, gente? Muitas vagas nessa seleção, viu? E com o que aconteceu com os professores de Fortaleza, meu amigo, minha amiga, tá difícil, viu? Arruma de professor empregado na terça-feira. As lotações, né? Só Cristo, só Deus, só Jesus. Essa é a nossa esperança, né? E vamos para a última questão, tá bom? Todas essas questões que fizemos são da Cetrete. Certo? São todas elas da Cetrete. Aline Mendes, calcaia, né? Show de bola. Nossa. Cumbuco maravilhoso, né, gente? Tinha um primo meu que ele tinha um... Mano ali na quadreclinha, coisa assim, né? Pé da praia do cara aí, ô, era bom demais. Piscina enorme, né? Se exprimir, não chama mais. Pan-americano, né? Massa. Bacana, gente, bacana, viu? Ismênia Feitosa, né? Aline Mendes. Show. As questões, pessoal, e foi uma prova anterior, e ela trazia justamente muita questão de juros simples, né? Vocês estão vendo aí, mais uma. São três que nós já chegamos a fazer aqui. Então, nessa prova que eu resolvi com as questões, porcentagem de juros simples, se agarra nesses assuntos, tá bom? A taxa mensal que devemos aplicar de 3.240 em sete meses para produzir os juros de 1.134 reais, é, aí ele falou juros simples, né? É, você tem que ir de novo para a fórmula do juros simples, como já falamos na aula de hoje. juros igual a capital vezes taxa vezes o tempo. Aí você identifica no texto, ó. 3.200, ele já falou que é o capital, sete meses é o tempo, e já te deu juros. E ele quer saber o quê? A taxa. Pronto. Substituindo a fórmula. Você vai ter o quê? 1.134, igual a capital, 3.240, vezes a taxa, que eu não sei, vezes o tempo, que é sete. Certo? Meus queridos, alguns dados nas questões, eles colocam para afastar a nossa vida, outros para você quebrar a cabeça. Mas se ele te deu o 1.134 e o sete, você pode pensar assim, ah, será que para afastar a minha vida, 1.134 não é divisível por sete, aí você faz a divisão. 1.134 dividido por sete. Tente! Para você não ficar perdendo muito tempo também, porque você pode simplificar. Esse com esse. Fica um, vai sete, né? Certo? Onze menos sete vai restar quatro, quarenta e três. Opa! Seis vezes sete é quarenta e dois. Olha que lindo, ó. Um e quatro. Duas vezes sete, quatorze. Dá resto zero. Se deu resto zero, quer dizer que é divisível. Ou seja, professor Jackson, o que é que eu tenho aqui? Ao fazer essa conta aqui, quando eu peguei 1.134 e dividi por sete, deu 1.62. 1.62 é igual a 3.240. 3.240. 3.240. I. Então o I vai ser o quê? 1.162. Certo? I vai ser 1.162, né? Só que você tem que lembrar que a taxa, coloca sobre 100. Tá bom? Opa, deu o defeito aqui. Voltando. Problemas técnicos da lousa. Sobre 100. Isso. Isso. Aí você faz o quê, ó? O que é que você faz para a parte da sua vida? Vamos escrever assim, ó. Vou escrever assim, ó. 3.240. O I sobre o 100, né? Igual a 1.162. Beleza? Pode fazer o meu pelos extremos. Olha, esse negócio tá ficando doido, né? Pronto. Voltou normal. Faz o meu pelos extremos. 3.240 I. Igual a 1.162 vezes 100. Vezes o 100. Certo? Você pode estar fazendo isso aí, ó. Para facilitar o cálculo, tá bom? Aí o que é que você vai ter aí, ó. Quando você fizer isso. 3.240 I. Igual a 16.200. Certo? O I vai ser essa divisão. 16.200. Por 3.240. 3.240. Quando você efetuar essa divisão, pessoal, você vai ver que vai dar 5. O I é 5. 5 que é? 5 por 100. É a taxa. Taxa item D, né? Item D. Gabarito da questão item D. Beleza? Show de bola? Deu para compreender? Deu para ficar claro as ideias? Certo? Espero que você tenha entendido, compreendido aqui, pessoal. A resolução dessas questões aí. Quando for domingo, daqui a 4 dias, né? Acabando o mês. Quando for domingo. Gabarito dessa prova aí, dos conhecimentos de matemática, né? O da sua específica, conhecimentos gerais, fique também de estudar para você também garantir o seu resultado. E passar na sua seleção do município de Calcaio, né? Beleza? E se estão falando que Calcaio vai ter um concurso, né? Se ela anunciou a CETRED, provavelmente quem sabe quem vai fazer o concurso, né? Seja a mesma banca, né? Então, fique atento também a ela quando você estiver estudando para o seu concurso específico, né? As questões da banca e tal. Assim como talvez o Eusebio tenha, né? Com o SUPAN. Então, com o SUPAN, CETRED, né? São as bancas que estão aí. E o edital de Sobral também já está aí a U.S. Brevemente a gente vai estar recebendo questões destinadas a U.S. Para a galera de Sobral. Que vai fazer o concurso. Beleza, gente? Show de bola! Lembrar vocês umas coisinhas antes da gente encerrar aqui. Você pode estar achando, encontrando a gente lá no TikTok. Matemática no Now. Segue a gente lá. Tem vídeo já já sendo lançado daqui a pouco. Tá certo? Chegou aqui e ainda não é inscrito no nosso canal? Inscreva-se. Curta, comente, compartilhe e interague com a gente aqui, tá bom? É grátis, pessoal. É 0,800. Também estamos no Instagram. Matematicando Now. Ok? Segue a gente lá. Essas são as nossas redes sociais, tá bom? Bateu o print. Segue a gente lá. Que é sucesso, tá bom? Beleza? Boa prova. Daqui a uns dias eu vou gravar uma livezinha aqui sobre o que você tem que levar para a prova. Horário, tá entendendo? Aqui para sábado. Vou lançar essa livezinha lá bem curtinha para você ficar por dentro. Às vezes a gente esquece, né? Qual é a caneta que você tem que levar. Qual é o documento que você tem que levar. Qual é o documento que serve. Aproveita aquela live informativa de véspera, de prova. Que estamos com essa novidade desse ano aqui também, tá bom? Aproveitando esse tempo que a gente está em off aqui. Show de bola, gente. Obrigado pela tarde que vocês aqui, que tiveram. Galera que esteve aqui com a gente. Deixa eu mencionar aqui, ó. Professora Daiane, que eu conheço. Sheila Maria. Sérgio Câncio. Valdejane. Solange. Elisabeth. Esmênia. Várias mulheres, né? Esmênia. Valdejane, tá bom? Sucesso para vocês. Muito obrigado pela participação de vocês. Inscreva-se no canal. Curta. Compartilhe. Ah, manda no grupo lá. Fulano, que eu já estou sem inscrito. Cada grupo que eu perco demais, né? Me ajude a estar crescendo aqui nas redes sociais, tá bom? Obrigado pela participação de vocês aqui. Tá bom? Muito obrigado. E olha só esse recado final que eu tenho para dizer para vocês. Ah, você também pode estar participando do nosso grupo de Telegram, viu? Temos um grupo de Telegram lá para vocês. E muito obrigado. E olha só o recado que eu tenho para dizer para todos vocês. Obrigado por você ter chegado até o final da nossa aula. Verifique se você está inscrito. Caso não, inscreva-se. Não saia daqui sem deixar o seu like. Na descrição desse vídeo, você tem acesso às nossas redes sociais. A nossa página no Facebook, o nosso perfil no Instagram. Também os nossos grupos de WhatsApp, Telegram e Facebook. Bem como o nosso meu para contato. Um obrigado e até a próxima aula.